Música Índio tem a incumbência de colocar o PSTC na primeira divisão, goleiro Dorapongas no meio do gol, índio, você, a bola e o gol, correu pra bola, bateu, é bom! PSTC na elite do futebol! Foi buscar, foi buscar o PSTC, todo mundo chorando aqui, todo mundo chorando aqui em Sertanópolis, é realmente emocionante, é realmente emocionante!